E aí galera do YouTube, esse aqui é o Flippin, sempre mais um vídeo galera E dessa vez mais um vídeo aí de Rabo Tutorial aí, o primeiro do mês de dezembro Ok? Então hoje eu vou ensinar vocês como ganhar moedas grátis e mobs grátis Os mobs eu posso falar que não é muito bom, mas as moedas vocês podem ganhar uma, duas, três, até cinco moedas Você pode conseguir ganhar rapidamente, ok? Então vamos aí o tutorial Então vamos aí ganhar os mobs, pra quem não sabe muito, né? Aliás, eu acho que a maioria já sabe, mas eu vou voltar pra quem não sabe Aí é a partida do assiste e ganha Eu acabei de entrar aqui no Rabo Tutorial Aí já apareceu aqui o negócio do assiste e ganha Então basta você clicar aqui, ó Você pode ver aqui, ó Você tá falando, esse pequeno vídeo ganha o Hado Itens, ok? Então eu vou ter que assistir esse vídeozinho aqui Deixa eu ver o tempo dele Opa Ok? Então eu vou, quando que eu venho esse vídeo aqui, ok? Que vai liberar esse botão de continuar Aí você clica aqui em verde Vai ficar verde Aí eu volto, né? A gravar Então, até lá Então galera, eu voltei Depois de um minuto aí de coragem Que vai que foi mesmo Então vamos aqui, ó Já liberou o botãozinho de continuar Já viu, já apareceu aqui a mensagem Você acabou de ganhar o Bob Você já pode ver aqui Apareceu até um cheque Seus prêmios, ok? Aí vai aparecer esse negócio de curtir Facebook Compartilhar Você clica aqui em pular E eu te faço Ok? Aí vai ficar aqui É só você clicar a tecla agora F5 Beleza? Que vai recarregar Aí, né? A página do Rabo Podem ver aí Sabe? A internet com o abrudaço Mais um pouquinho E eu tendo a carregar Então vamos esperar aí carregar Então galera Voltei Vamos aqui rapidamente Procafofo Já pode ver Que aqui já liberou Aquele inventário Então é o Bob Bom Mas aí, ó Com ele você pode fazer Até caixa eco Às vezes tem Pode Às vezes tem Bobis bons Sinceramente Ok? Então Voltei, galera Desculpa aí pelo corte É Eu tô no tipo Porque eu quero parar Às vezes pode vir Bobis won Ok? Ó Você pode ver Que eu já posso aqui Tentar de novo Eu já vi É Às vezes é o mesmo Cuidado Quando for negócio de inscrição Galera Você Pra Porque é São tudo furada Então Vocês Coloquam sempre Algo fake Algo do gênero Ok? E nunca coloque Seus dados Corretos Né? Então Agora Na parte das moedas Eu vou puxar aqui É Basta você vir aqui Moedas Não sei que muita gente Conhece Manda amor de mini-mei Disso Vocês também devem conhecer Isso daí Que aqui ó No ganho moedas Você vê aqui na parte de moedas Esse, desse, desse Vem aqui no ganho moedas Por enquanto Eu acredito Que não vai ter oferta Vocês viram As ofertas Correm mais por dias Você pode ver aí No calendário aqui No seu canto direito Pelo menos é voltado Em dezembro Os primeiros dias Vai ter ofertas E tem melhores A mesma coisa que eu disse aqui É Não confie em Essas coisas aqui Ok? Quando tiver cadastro Ok? Você verifica aí Tudo de bonitinho E nunca coloca Dados reais Seus Ok? Então obrigada Por que assistiu o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais ainda Favorite O vídeo E se você não é inscrito No canal Se inscreva Porque vai ajudar Muito E também Pra você Poder receber Outros vídeos De rabo Warcraft Tutoriais Entre outras coisas Então Até o próximo vídeo Galera Falou Tchau